Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Bom galera, voltando aqui com vocês em Assassin's Creed Syndicate. E, bom, no último vídeo, cara, no final da sequência 4, meu vídeo lá deu uma bugada cabulosa, o som ficou sem jogo. Opa, calma aí. O jogo ficou sem som, né galera? E, bom, não consigo voltar ali naquela sequência por enquanto, não consigo sair desse painel, então eu vou dar início nesse vídeo, fazer e depois eu vou tentar retornar lá. Se não der galera, aí vamos ficar assim, beleza? Mas, acho que vai dar tudo certo, que Assassin's Creed sempre pode voltar, né, na sequência pra refazer alguma missão e tal, pra fazer 100%. Então, vamos lá, vou começar a sequência 5 aqui pra ver, né? Já que eu não posso voltar, não posso sair daqui, né? Até fechei o jogo e não consigo, mas vamos lá. Risco do negócio. Bom, se eu der a cancelar, não saio, não consigo sair daqui, velho, tô preso. Então, vou ter que pôr aqui, né? Com Joe, Edston está morto e o xarope calmante do Sterig foi erradicado, tendo fechado um braço da empresa de Sterig. Diego busca enfraquecer o domínio do Mestre Templário sobre os transportes de Londres. Enquanto isso, a corrida pelo Sudário do Éden continua a Yves, espero obter vantagens sobre sua inimiga, Luz Thorn. Ser dono das estradas de ferro não bastava. Agora o Sterig comprou uma companhia de ônibus também. Imagino que queira controlar os bairros dos trabalhadores, mantê-los à sua mercê. Pearl Attaway é concorrente do Sterig, não? Talvez esteja na hora de eu entrar em cena. E, senhorita Frye, quais os seus planos? Eu estudei a história que recuperamos do cômodo secreto da mansão Canway. Vou pra um certo monumento. Caraca, abriu bastante agora, hein, galera. E, bom. Deixa eu ver aqui, tem mais um com... Grambel, né? Acho que eu vou fazer esse aqui, galera. Ou esse. A Dama com Lampião. Sequência 5 tem bastante, hein? Caramba. Deixa eu ver qual que tá mais de boa. Acho que eu vou fazer esse daqui mesmo. Né? E... Deixa eu dar uma viagem rápida pra cá. E depois tentar ver aqui como que a gente vai fazer, né? Pra... Ah, não podia dar viagem rápida, na moral. Eu vou ver como que eu faço pra voltar na sequência. Pra fazer o vídeo atrás, né? Vai ser mó esquisito. Mais de boa na lagoa, né, galera? A gente consegue aí. Eu não sei, cara. Tô com um problema grave na placa. Eu não sei bem por que que às vezes fica sem som, cara. Complicado. Mas, sei lá, se comprando outra resolve. Ou se é bug no programa. Porque eu já instalei vários também. Mas, fazer o quê? Tá, vamos lá então, galera. Bom que já tá pertinho. É bem, mais ou menos... Não é foi aqui que eu vi na sequência 4? Acho que não. Rapaz, vai descer rápido agora, hein? Ah, a menininha espiã lá. E visita Lumberd após Jacob e assassinal do Dr. Eliudson. Tá. Senhorita, minha surpresa agradável. Olá, Clara. Só está vindo dar uma olhada em Lambeth, já que o hospício está fechando. O que te traz aqui? As crianças sob meus cuidados. Estão adoecendo, os tônicos não funcionam. Vem para... Tem certeza de que está bem? Claro que sim, senhorita. Clara! Tem algum médico por aqui? Traga pra dentro. Simplesmente desmaiou. Sim, ela disse que os tônicos não estão funcionando. Era de se esperar. Desde o assassinato do Eliudson, o distrito recebeu muitos tônicos falsos. Ela precisa de cuidado. Mas sem a medicação apropriada, irá piorar como os outros. Precisa de quê? Suprimentos. Vários. E remédios. Ingredientes menos comuns vêm sendo roubados e vendidos. Ficarei feliz em ajudar. Esta é a lista. Senhorita? Frye. Evie Frye. Senhorita Nightingale, como vai? Depressa. Não temos muito tempo. Aí, missão com a Evie. Mas parece que matar o doutor lá também não foi muito bom pra sociedade, né galera? Mas, espero que estejamos fazendo... Caramba, tem tempo, velho. Droga, já tem soltado a cordinha. Agora já era. Vambora, vambora, vambora. Beleza, cara. Tempo não, mano. Eu dei a missão com o tempo. Vamos, fia. Por favor. Não é a mais rápida? Ligeira. Ligeirinha. Não, não era pra ter soltado. Mas, tudo bem. Já valeu por ter passado por aquela parte. Ó, dá um rio, hein? Corre, 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 corre. Parece que ela corre menos, cara. Bom, vou recrutar aqui, né? Vai aqui, né? Ajuda em alguma coisa. Podia ter pego uma carrocinha, né galera? Mas, vai dar tempo ainda. Cinco minutos. Ih, caramba. Policial. Cinco minutos. Em cinco minutos a gente deve terminar. Chegar em cinco ali. A não ser que tenha que fazer a missão toda ali, né mano? Trazer aí e voltar aí. Féu, hein? E eu acho que deve ser isso mesmo. Faz sentido, né? Oh, vou roubar, né? Os ingredientes andam escassos. Eu roubei? Nossa, eu não roubei, velho. Cadê meus ajudantes? Caramba, velho. Vai, quero roubar ele. Bem que ele sabe que eu tô aqui, mas... Pô, dá a entender que não, né? Acho que ia esfriar as coisas aqui, não foi não? Não, não, não precisa subir nisso não, por favor. Dessa vez eu vou pegar a carrocinha aqui, galera. Vamos lá, galera. Não, não, não precisa subir nisso não, por favor. Já tá aqui, já, né? Ah, não. Ah, ainda tem que achar o farmacêutico, caralho. Deu boiando lá a pé, né, cara? Fala sério. Ah, cavalinho de pau. Ah, calma. Ah, calma. é o 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 santo pai vamos eita priola ah 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 caramba o 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